Bom dia pessoal, sou Luiz da Contexto do Sonhos Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo imóvel Pessoal, dá uma olhada aqui bacana Sala bem decorada, bem iluminada Tá? Tá show hein pessoal A pintura, o piso Tudo top Aqui temos a cozinha Tchau Show hein pessoal Bom pessoal, aqui no corredor temos os quartos e o banheiro Aqui na direita temos o primeiro quarto Apartamento com móveis planejados Móveis de qualidade Bom pessoal, aqui do lado temos o outro quarto Bem espaçoso, bem iluminado também Top hein De frente pessoal, temos o banheiro Banheiro completo com box Show hein E aqui pessoal, temos o último quarto O mesmo estilo dos outros O apartamento tá top pessoal Vale a pena vir conferir hein E é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visita conosco Estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Tchau